Tão caralho! Um app. Tão caralho! Quero que você vai viver aí! Camarote! Vem aí! Maravilha! Por que não aconteceu? Com certeza... Não é caso, não? Sim. Osamação como aqui... Para pagar as paredes Aqui está ocupado 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil 5 mil 5 mil 6 mil Otro No computador 2 mil 2 mil 2 mil E aí eu me confio por exame E aí eu me tratava aí E aí eu me ajudava Porque eu queria que eles me ajudava Mas eu me ajudava Ela, ela é o que eu me ajudava Ela é o que eu me ajudava E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL